Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a como estar medindo o FPS dos seus jogos pelo programa GeForce Experience da placa de vídeo da NVIDIA. Então, se você gostou do tema do vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Pessoal, no vídeo anterior eu ensinei a vocês a como estar baixando e instalando o programa GeForce Experience. Só dá para utilizar esse programa nas placas de vídeo da NVIDIA, ok? Então eu vou estar ensinando mais para frente outras placas de vídeo como você faz para medir o FPS. Então, para não perder, inscreva aqui no nosso canal e comente qual é a placa de vídeo com esses caras que eu ensino a vocês a como medir o FPS, beleza? Bom, no meu caso aqui é a NVIDIA e eu utilizo o programa GeForce Experience. Para poder fazer a medição do FPS em jogos, vocês vão clicar aqui nessa engrenagem de configurações do lado do seu perfil. E aí pessoal, vocês vão subir um pouco a página e aqui temos a opção de overlay no jogo. Vocês vão clicar em configurações e aqui pessoal, vocês vão na segunda opção que se chama layout HUD. Vocês vão clicar e aqui pessoal, temos diversas opções. Vocês vão clicar na opção contador de FPS e aqui pessoal, nota-se que está desligado. Para poder aparecer o FPS em seus jogos, vocês podem estar escolhendo qualquer uma dessas quatro posições aqui. No canto superior direito ou esquerdo, eu gosto de colocar no canto superior esquerdo, mas vocês podem estar colocando em qualquer uma das posições aqui, a que te agrada mais, beleza? Após clicar, você pode estar voltando com o ESC e clicar em concluído. Agora eu vou estar entrando aqui no jogo para fazer a demonstração. Eu vou estar entrando aqui no Counter Strike, para poder estar demonstrando para vocês que realmente funcionou. Bom pessoal, eu já estou aqui na tela inicial do jogo do CSGO e vocês podem notar que tem o FPS rodando lá no canto superior esquerdo, bem pequenininho aqui, rodando, está 104, 101, 102, isso aqui ele já mede o FPS desde o momento que você abre o jogo. Agora eu vou estar clicando aqui para poder jogar e para poder mostrar para vocês que ele também mede enquanto você joga e também enquanto você grava. Porque eu estou gravando o vídeo com o ABS e vou estar jogando, então o FPS pode ser que dê uma caída, mas ele vai estar mostrando aqui quanto é que ele vai estar rodando. Olha só pessoal, como vocês podem ver, o FPS continua rodando lá no canto superior esquerdo da tela, ok? Olha lá, 72, 67, tá? Nessa faixa aí de FPS, acabei morrendo aqui, tomei um teco. Mas beleza pessoal, eu só queria gravar aqui o vídeo para vocês. Vamos ver se conseguiu matar esse cara? Não, não consegui, perdi muito tempo. Mas o intuito do vídeo já foi entregue, eu espero que eu tenha ajudado a vocês. Deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri